Nesse episódio aqui, aparentemente, uma nova pessoa apareceu na nossa série de Hardcore. Bom, e ele tá andando, pulando por aí e... sei lá, olha o tamanho do coco desse cara, é mó gigantesco, mano. Não sei se vocês fazem noção de quem seja essa pessoa, mas eu ainda não conheço ela dentro da série. Eu conheço ela fora da série, é um amigo meu, claro. E é o seguinte, por conta dessa parecida dele, eu decidi fazer uma coisa. Eu preciso de me tornar um pouco mais forte. Por conta disso, eu voltei aqui no Mugen Train com minha respiração da névoa e, afinal, com uma roupa nova. Porque, bom, eu consegui craftar uma roupa com a roupa do Shinazugawa. Eu já tô um pouco poderoso, acho que vocês se lembram das minhas conquistas, né? Bom, eu finalmente consegui me tornar um Hashra, então eu sou um pilar. Eu tenho um mundo transparente que eu consigo utilizar. E eu também tenho a lâmina carmezim. Coisas que são essenciais pra matar Onis. Porém, por outro lado, ainda me faltam coisas. Como tá pra perceber, eu derrotei todos os Hashras, né? Olha só, menos a do amor e o Obanai. E claro que também não consegui me tornar Hashra de cada uma das inspirações. Eu também derrotei alguns Luas. É, só que isso aqui tava aqui, sumiu. E, bom, fui me tornando um pouco mais forte. Meu objetivo agora é me tornar mais poderoso ainda. Com a entrada de uma pessoa nova, eu já sabia que existe um Oni híbrido. Agora existe uma outra pessoa que tá no mapa por aí, treinando provavelmente pra ficar forte. Eu tenho que me tornar um pouco mais poderoso. Pra acabar meio que conhecendo essa pessoa da maneira correta, eu acho, né? Eu não gosto de conhecer as pessoas sendo um homem fraco. Eu gosto de conhecer as pessoas sendo um homem forte. Porque pelo menos, ou eu vou ter uma boa batalha, ou eu vou criar um bom amigo que vai me dar uma boa batalha em algum momento. Porque eu gosto de batalhas. É, acho que é meio óbvio isso, né? Bom, então pra isso eu tinha que matar o maior número de Onis que eu conseguisse. Arrebentaram todos os Onis que eu vesse pela frente. Bom, vamos lá. Eu tenho que derrotar o máximo de Onis que eu conseguir, mano. Literalmente. Tipo, não o máximo de Onis que eu conseguir, né? Mas eu tenho que derrotar os Luas. E eu tô num bioma propício a isso. E, bom, minha respiração também nem fala nada, né? Olha isso. Sem Temomark, mano. Eu tô bem forte, velho. Tipo assim, eu consegui ficar bem, bem fortezão mesmo. Sem Temomark, eu solei o Doma, pô. Cara, quem diria que eu solaria o Doma, tá ligado? Eu sou forte o suficiente pra solar o Doma, mano. Só tem um problema que eu gastei todas as minhas carnes com isso, né? Oh, Ashina Zugawa! Valeu pelo Onis, Ashina Zugawa. Oh, deve só se eu mato ele. Ah, pior que a Nishirin dele é muito bucha, né? Eu falo, deve só se eu mato ele e dropa a Nishirin dele. Vamos seguir matando Onis. E se eu achar também um Hashira, eu vou derrotar o Hashira, né? Pra eu concluir meu treino. Beleza. Tenho Lua por aqui já. Vai ser... Esse aqui foi Easy, né? Vai ser Easy, no caso. Opa, boa! Mano, eu consigo me sair bem respirando aqui, tá? Tipo, quando eu digo bem, que eu consigo matar os dois Luas. Tenho certeza disso. Já matei um já. Toma. Mano, tá, não consegui alterar não, velho. Mas quase que alterei o outro todinho. Vai, vamos, se transforma na sua outra forma, amigão. Até porque eu também quero teu sangue. Não, 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 nem pensar. Toma. Tá na outra forma já? Toma. Cara, ficar respirando é um dos bagulhos mais difíceis aqui, tá ligado? Porque você tem que se manter respirando, pô, os ataques do bicho não pegarem você. Igual eu tô tentando fazer agora. É bem complicado. Tá quase amanhecendo, velho. Beleza, derrotei. Cara, derrotar o Giyoko pra mim agora é uma tarefa fácil. Ó, trocou um shift de olhinho. Vou usar só por meme. Vapo! Morre pra mim, não morre pro fogo, não. Ah, merda. Isso aqui em frente ao monte... É o monte? Deixa eu ver. É o monte... Não, não é não. É Gravely Mountains. Porque se fosse o outro monte que eu pensava que fosse, que eu acho que é o monte Nagatoro, é onde tem os minérios, cara. Seria bom ter esse monte próximo, tá? Seria, tipo, ótimo ter esse monte próximo. Cara, eu odeio a respiração da névoa pra locomoção, velho. Só a outra. Tipo, só a do monstro, do Gouche. Que é do Tokito. Mano, eu tô começando a achar que aqui é o monte, mano. Não, não é não. Não. Não, não é não. Não seria tão pequeno assim, tá ligado? Não, 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 não. É que, tipo, eu não sei se vocês estão ligados, mas tem um monte nesse mod que literalmente os minérios mais importantes do mod estão lá, tá ligado? Tá, eu acho que eu vou procurar por uma caminha que até agora eu não fiz isso em alguma casa. Eu vou dormir e vou deixar de noite porque não tá nada legal esse horário aqui de manhã, velho. Eu não vou arranjar nada de manhã. Nem racha, ele tá spawnando, pô. Ah, ali tem uma casa. Bom, logo, logo eu vou mostrar um segredo pra vocês. Hum, esse aqui seria bom, hein. Aqui não esse. Seria bom achar o próprio bambu. Beleza, aqui deve ter uma cama. Não é possível que aqui não tenha uma cama. Bom, minérios eu sei que vai... Minérios não, né? Tipo, coisas eu sei que vai ter aqui. Algum tipo de recurso e tal, se alguma coisa vaza. Alguma coisa que eu vou precisar de utilizar. Falei que aqui tinha cama, pô. Não é possível já não ter cama. Depois eu volto aqui e termino de lutear porque eu tenho certeza que aqui vai ter alguma coisa que eu vou poder lutear, né? Bom, vamos meter uma soneca aqui agora. Pronto, agora sim eu posso mostrar algo pra vocês. É porque é a final, né, mano? Eu odeio esse coração. É. Mano, eu odeio esse coraçãozinho hardcore. Eu acho ele muito feio, mano. Mas enfim. Agora, literalmente, na série, se você morrer, você não volta. Caraca, eu não... É, bom, eu não vou tomar dano pra uma aranha, né? É meio óbvio. Pô, eu fiz um treinamento árduo. Se eu tomar dano pra uma aranha... Tem muita coisa... O legal é que tem muita coisa que não vai me dar dano aqui, véi. Eu só tenho que deixar de noite agora. Vamos levar isso comigo e vou voltar pro Mugen Train. Como eu falei, tem alguns treinos que eu quero concluir lá, tá ligado? Eu preciso de... Eu preciso de fazer uma coisa. Uma conquista específica. Pra eu começar a ficar forte, tem uma conquista que eu posso fazer, tá ligado? Que é essa aqui. Inferior é a sua ambição. Pra fazer ela, eu tenho que deotar o Lua inferior 6, o 5, o 4, o 3, o 2 e 1. Ou eu posso fazer... Lá vou eu. Lua superiores. Aí é o... Aqui, o Rantengo, a casa e o mais difícil. Kokushibo. Eu posso mandar a true pra vocês? A true, a true, a true mesmo. É mais fácil concluir a do Lua superior do que a do Lua inferior. Pasmem. Sabe por quê? Porque spawna muito mais Lua superior do que inferior no mapa. Tá ligado? Muito mais. Muito, muito, muito mais mesmo. Ó o Zui. Cara, a nitirinha dele seria uma mão na roda. Ah, verdade. Eu tenho essa nitirinha aqui também. Eu vou aproveitar já. Peguei como rastilha do inseto. Ela não vai ser útil pra mim por enquanto, mas futuramente pode ser que seja. Pô, pode ser que em algum momento ela seja útil pra mim, tá ligado? A do rastilha do inseto. Pode... Mano, eu tenho certeza. Podem apostar. Eu vou achar primeiro os Lua superiores do que os inferiores. E eu vou ter que entrar numa batalha contra os superiores. Pode apostar. Pode apostar. Pode apostar muito. Quase a certeza absoluta que isso vai acontecer. Porque dá pra observar, né? Pala muito Lua superior. E pouco inferior, tá ligado? Ô, louco. Tá meio trancando... Tá meio trancando o homem, véi. Caraca, tá começando a dar um dano absurdo, tá? É, a gente tá no... Eu tô no hardcore, né, mano? Mas, pô... Eu tô usando a farm errada? Tô usando a farm errada. Isso justifica muita coisa. Tá, beleza. Se eu continuar assim, eu posso ser que eu morra pra um Lua muito simples, mano. Eu tô usando a farm errada. Aí, agora sim. Falei. Eu tava usando a farm errada, mano. Eu não ia matar ele nunca desse jeito. Eu tenho que respirar pra matar, né? Ó, aqui é um... É um Lua, né? Ô, louco! É o... Ah, vambora, né? Eu acho que funciona. Vai virar superior? Vai, mas acho que funciona. Nossa senhora. Mano, dá pra dar ali. Nossa, 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 nossa. Calma, cantera. Cantera, cantera. Ataca. Cantera, cantera, cantera. É difícil, tá? É muito difícil, tá? Não é uma tarefa fácil, não. Cantera, cantera, cantera. Ataca. Cantera. Mano, pra canterar, literalmente, é só ficar respirando. Igual eu tô fazendo aqui. Cantera. Calma. Ataca. Cantera, ataca. Beleza, aqui a vantagem é minha. Eu ainda tô na vantagem sobre ele, tá? Agora eu perco um pouco essa vantagem, que essa merda dele é muito forte. Cantera. É só lembrar de cantera. Cantera, 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 cantera. Ai, que bosta, errei o ataque. Nossa, nossa, fui e pego no alto. Ai. Meu Deus, calma, calma, calma. Respira. 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 Respira, Inê, respira. E foge daí. Caraca. Calma, calma, cantera. Nossa senhora, não tô conseguindo parar pra... Não tô conseguindo parar pra... Pra comer pão, mano. Ô, eu falei, véi. Tá difícil, tá? Eu matei o Doma nesse mesmo limite. Eu vou precisar de mais pães. Eu matei... Eu literalmente matei o Doma nesse mesmo limite, tá ligado? Meio coração. Mas se eu conseguir concluir os superiores, eu vou ficar mais forte. Isso é um ponto bem importante. Vamos nessa, vai. Ah, ele sumiu. Ah, para, sério? Pô, ele sumiu, mano. Maldito, cara. Pior que treinando um pouquinho, encontrei, eu já fiquei um pouquinho mais forte. Ai! Ai, papai! Ai! É aqueles papos, né? Eu falei que era mais fácil encontrar um superior do que um inferior, né? Cara, tem uma Lucky Block ali. Pode ser que ela me dê alguma coisa boa. Se ela me dê qualquer coisa de bom, tipo comida... Lixo. Me deu lema, mano. Eu preciso de comida. Se eu pegar comida, eu consigo matar... Opa! Agora eu tô matando o Oni Simples mais rápido. Ponto positivo. Mas eu preciso de procurar comida agora, tá? Talvez sirva isso pra ficar mais forte, mano. Aqui é a primeira ou a quarta missão? Se for a quarta, é bem GG. É a primeira! Bom, serve, 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 serve. A ordem da primeira missão é boa, porque, tipo, derrota o Sabito... E é isso. Se eu fizer a ordem dela, fica... É bem bom também, mano. A primeira missão é muito boa fazer a ordem dela. Só tem que achar o Sabito aqui no meio. É um bom treino, mano. É um treino que eu não fiz ainda. Eu fiz a... Eu tinha feito, acho que foi da... Talvez da quarta, eu não sei. Pô, só não pode ter o Oni Forte aqui, mano. Que eu tô achando que tá tendo, tá? E aqui geralmente não spawna o Oni Forte, não, velho. É um ou outro. É raro. O que que é aquilo ali? Opa, quem é você? Ah, é um Slayer normal. Tá bom, agora a gente tinha que achar o Sabito em algum lugar por aqui, né? E concluir o treino que eu mais preciso de concluir. Opa, finalmente achei o Goat, tá? Primeiro eu vou te dar um tapinha pra gente começar a nossa luta. Agora eu vou ativar a minha Slayer marca. Ele é fraco pra mim, tá ligado? Ó lá, foi dois tapas. Falei, pô. Ele é fraquíssimo pra mim. O Sabito é fraquíssimo pra mim. As missões daqui vão me deixar mais fortes. E os NPCs são fraquíssimos, fraquíssimos, fraquíssimos pra mim. Depois daqui eu posso fazer o treino ao Hashira. Tá, agora é matar o demônio mutante. Mano, é esse aqui, não é? É esse aqui? Não, nem pensar. E morreu numa respiração só. Eu tenho que tomar cuidado pra não matar o Zonis numa respiração só. Caraca, a quarta missão é logo do lado. Você tá brincando com a minha cara. Mano, esse aqui é perfeito, tá? Tá, eu vou procurar o demônio da mão aqui. Cara, se eu conseguir concluir todas as missões aqui, já é perfeito, tá? Perfeitíssimo. Tá, achei eu que faltava aqui agora, o demônio da mão. Vem. Ele é o mutante, né? Bom, GG, agora eu posso começar a quarta missão. Agora eu tenho que derrotar a quinta missão, exterminar o Rui. E a sexta é o Emo. O problema é que eu tô ficando sem pão já, véi. Vou ter que começar a comer carne de avali. Ou vou ter que batalhar contra algum... Vou ter que batalhar contra um Gyoko e pegar os pãozinhos dele, mano. Rapaziada, não leva mal não, mas o pai só respira e vocês morrem... Literalmente, no tapa normal eu não mato rápido não, mas na respiração eu sou muito forte, véi. Tá, aqui pra frente é o local do Rui. Mano, olha isso aqui da hora, véi. É um bioma do lado do outro. Eu só tenho que achar agora o Rui. Ou a família dele inteira também, certo? Caraca, achei uma casa, boa. Meu Deus, tomara que aqui tenha alguma coisa pra mim comer, véi. Mano, aqui é a casa de O'Neal. Acho que não vai ter nada pra mim comer, mas tem uma dor de cima. Nada, nada. Teia de aranha. E mais nada, tá de sacanagem. Caraca, mano, ele não pode ter uma carninha aqui, não, véi. E se eu cair nessas teias aqui, acontece o quê? Olha, oxi! Ó, legal, hein? Olha! Da hora, construções novas, mano. Mas o que tem nessa bosta? Olha, eu não faço a menor noção. E eu tô sem picarita. Bom, vou continuar procurando pelo Rui. Comida, 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 por favor, comida. Ah, não, minério, não, mano. Nem explosão, por favor. Ah, véi. Uau! Peguei diamante. E fiz a conquista do... Pô, mano, diamante não é arroz e feijão, não, véi. Preciso de comida, mano. Tô morrendo de fome. Coitado do javali, vai morrer tudo pra servir de comida pra mim. Enquanto eu procuro a porcaria do Rui. Ó, louco, o que é isso aqui? Ah, era um Oni qualquer. Não sei que era um Oni forte. Falei, mano, tem alguma coisa me atacando. Ó, as aranhas especiais. Opa, ativar a marca. Pô, significa que eu tô perto de alguma coisa. Se tem aranha especial ou eu tô perto de alguma coisa, né? Comida, comida. Ah, mano, para, véi. Sério, mais minério não, por favor, mano. Não, por favor, minério não, véi. Nem explosão. Ah, cara, eu tô tendo muita sorte, mas eu queria estar tendo azar, mano. Eu queria pegar comida, véi. Eu vou morrer de fome, mano. Se continuar assim... Tá, véi. De fato, tá muito difícil achar o Rui, tá? Tá, beleza, achei. Se isso aqui não é o Rui, eu não sei o que que é. Forte pra caramba, tá? Forte pra caramba, muito forte. Ah, é um Lua... É, é um Lua, né? Não tem nem o que falar. O merda flora do ataque, véi. Caraca, ele como NPC é muito roubado, véi. Tá, respira. Não pode parar de respirar contra ele, não. Senão eu morro. Matei. Falei, mano, se não parar de... Todonia sim. Opa, dropou a The Morte dele. Todonia sim, véi. Aparentemente, se você parar de respirar durante alguns segundos, você tem uma grande chance de morrer, véi. Uma chance enorme de morrer. Uau. E o Rui já começa a te atacar forte, né? Ele não ataca com graça, não, véi. Bom, eu já concluí uma das partes que eu queria. Agora eu tenho que ir pra próxima. Derrotar os dois Hashiras que eu preciso. Depois, meu próximo objetivo seria se tornar o Hashira Supremo. Derrotando todos os Hashiras. E é isso aí. Isso aqui, mano, não é uma vila, mas é um forte. E aqui dentro tem comida. Beleza, nada, nada, nada. Mas não é o que interessa, não. O que interessa é os feno aqui, ó. Formar o cavalo. Ou antes você do que eu, mano. Desculpa, véi. Papo reto. Se eu não pegar esses feno, eu vou morrer de fome, cara. Olha que eu fui pegando carne de javali no meio do caminho. Só restou duas. Mano, eu não tenho mais comida nenhuma, véi. Eu tava matando porco pra comer carne crua. Beleza, vamos lá. O bom é que aqui dentro tem comida já também, né, véi? Se eu precisasse. Opa. Tá louco. Ah, posso deixar uns aqui sim. Já tenho dois. Aqui eu tenho os dois. Demorou. Eu não tenho mais nada repetido. Tenho? Ô, louco. Tenho não, imagina. Olha. Olha. Legal, hein. Tô passando fome a série inteira, cara. Nossa, agora eu tenho muito pão. Muito não, né? No modo de que meto os 47 pães não é muito não. Mas, tipo, eu tenho pão. Tá ligado? Ô, louco. Aqui é bem grande. É bem maiorzinho do que eu pensava. Olha. Caraca, é bem maiorzinho do que eu pensava mesmo. Mais trigo. Cara, agora dá pra completar o treino contra os hasheras. Com esse tanto de comida que eu peguei aqui, eu consigo batalhar contra um hashera e ganhar. Tipo, certeza. Esses barril também é tudo inútil. E esse andar de cima aqui? Olha. Caraca. Olha, mano. E cheio de livro. Coisas que, tipo, eu vou usar em algum momento, tá? Cara, essa construção aqui é muito útil, véi. Tipo, muito, muito útil mesmo. Ela tem recursos úteis nela. Tem mais andares. Mas eu acho que aqui é só uma torre, né? Ô, louco. Só uma torre mesmo. Tá, demorou. Eu vou colocar uma caminha aqui pra eu tirar uma soneca e deixar de noite. Os hasheras spawnarem com mais facilidade. Ou de manhã mesmo, né? Mas é que o complicado é que no Muguentra eles só aparecem... Tá, agora que eu consegui deixar no fim da noite, falar no início da noite, chegou o momento de eu caçar os hasheras que eu preciso. Do amor e o Obanai, né? O casal. Cara, eu concluindo esse treino aí já tá bem GG, véi. Deixa eu só pegar minha caminha aqui de volta. Eu concluindo esse treino já tá muito GG, tá? É o Obanai e a Mitsuri. Ó, tem um Oni aqui também. Calma aí. Ativa. Ô, irmão. Deva mal não, mas... Ter o dano sobre mim vai ser muito irrelevante, véi. O homem aqui agora tá um pouquinho mais forte. Tipo, eu tô mais forte na respirada, né? Ó o Rimejima. Manérico que eu busco. Cara, um Muguentra é spawnado do ladinho do outro. Quem imaginaria? Um Muguentra é spawnado do ladinho do outro, literalmente, véi. No meio e no canto de um bioma, que é um bioma bem... É um bioma da quarta e da primeira missão, véi. Tipo, masterpiece pra conseguir zerar... Ó, a Kaigaku. Cara, é muito mais fácil achar a Lua, véi. Como é que pode? É muito mais fácil achar a Lua superior do que achar a Lua inferior, cara. Vou procurar por aqui o Obanai e a Mitsuri. É, por aqui também tá spawnando bastante Slayer. Então pode ser que por aqui eu ache o Obanai e a Mitsuri com mais facilidade. O bom de Slayer é que eles spawnam em qualquer local. Eu prefiro procurar no Muguentra, mas aquele Muguentra que eu tava ali era bem pequenininho, né? Caraca, olha isso aqui, mano! Olha isso aqui, véi! Tá, isso aqui foi mega ar de aparecer, tá? É o... Mano, é o próprio... O Kokushibo. Quando ele era... Mushikatsu, se eu não me engano. E aqui, ó, vou até tentar pegar a conquista já. Aqui tem a... Ó, tem ele... Cadê ela? Tá aqui. Ó lá, tem ela. Que é tipo assim, ela quebra a maldição do Muzan. Então, quando eu me tornar um... Se eu me tornar um Oni em algum momento... Eu já vou ser o Oni com a maldição quebrada, tá ligado? Porque ela quebra a maldição do Muzan, mano. Pô, isso aí é bem GG. Evita hit kill. Evita de perder a série, né? Vem cá, agora eu e você, irmão. Vai, vamos. Tipo, agora não é... Agora... Calma aí, eu não tenho que ficar num lugar fechado com você, não. Senão eu vou morrer, né? Não sou trouxa. Sua respiração... Sua... Sua nutirinha é mais forte que eu? Ou... Por exemplo, o Mushikatsu ali. O Mushikatsu é um que se eu for enfrentar, eu... Nossa, pensei que eu tinha acertado ele sem querer. Tá, pô. Caraca, o Obanai não tá pegando neve comigo, não, mano. Tá, ele ativou a marca agora, então significa que ele tá próximo da morte. Cara, eu achei uma... Eu achei uma construção muito rara, isso aí é bem GG. O problema tá sendo acertar o Obanai aqui, velho. Porque ele tá ficando no meio da água, cara. Tipo, ele não tá sendo difícil de dar dano. Tá suave, tá ligado? O problema é que ele teleporta, e ele se teleporta pra água. Ele é muito burro esse NPC, velho. Ele é fácil de matar. Porém, ele é burro. E a respiração da neva na água não é tão boa, mano. Porque eu não consigo usar os ataques, tá ligado? Aí eu só apanho. Sai da água, irmão. Por favor, velho. Eu quero te enfrentar, mano. Mas você tá na água. E o esqueleto atrapalhando também. Ah, ele, boa. Ele matou o esqueleto. Pô, sai da água, paizão. Pelo amor de Deus, velho. Aê, boa. Agora sim vai dar batalha. É, agora dá pra matar, tá ligado? Com ele na água é muito improvável de matar, mano. Cara, mas ele pulou pra água de novo. Que NPC burra é esse, né, mano? Mano, é realmente muito difícil de matar ele, tá? Muito. Eu só dei uma corrida pra minha vida regenerar, velho. Só que o bom é que ele tá low life já. Tipo, eu corri, generei minha vida e voltei. Então, tipo, agora eu tô na vantagem. Só que mesmo assim é a vida que o bichão arranca. Vamos, velho, vamos. Ah, não, mas é que boa! Eu falei que tava low life? Cara, mas, pô, é que ali é sacanagem também, né? Eu caí na água, mano. Na água eu fico totalmente em desvantagem. Mas já consegui pegar a conquista do Hashira da Serpente. Falta só do amor agora. Ah, do amor, né? Acredito que a Mitsuri vai ser mais fácil do que ele de derrotar. E aí? Acredito eu. Será que o Muscatus tá por aqui ainda? Queria pegar no Tiring da Lua. Não, não, brincadeira. Não tem como matar ele, não, pô. Acho que eu não tô com ele, não. Não, pior que ele fica forte quando ele vira o Nii, né? Quando ele não é o Nii, ele é forte, mas não tanto. Eu acho que daria pra matar sim. Porque ele não vai ter todas as formas da Lua, né? Que é o que é roubado. Ah, tem uma outra casa ali, pô. Pode ser que lá tenha alguma coisa útil. Eu já achei uma coisa rara, né? Mano, você eu sei que agora vai ser mais fácil pra mim. Eu vou concluir o treino inteiro dos Hashiras agora. Ativou a marca. Nossa, ela não tá conseguindo me dar... Tá, não tá um caramba. Tá sim, calma. Tá sim, tá sim, tá sim. Calma que tá sim. Mas ela tá apanhando muito, pelo menos. Matei! Boa! Mano, eu ia falar, ela não tá com os grimes e dá dano. Mas tá, depois começou a dar dano absurdo. Cara, concluí todo o treino dos Hashiras. Olha só, derrotei todos os Hashiras. Pedra, vento, terpente, amor, névoa, som, chamas, inseto e água. Teoricamente, agora eu tô forte pra caramba, velho. Muito, muito forte mesmo. Então, eu acho que chegou o momento que eu posso derrotar os Onis. Depois de fazer o treino inteiro, né? Posso ir contra os Lua inferiores e superiores. Caraca, olha, outra construção do nada. Fácil de aparecer construção, hein? Logo, logo eu vou usar uma dessas daqui pra ser minha casa, mano. Essa aqui é a construção de Onis. É. Conheço bem.